Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Andresa Fernandes Doria VIP e hoje eu vou apresentar os vencedores do prêmio Melhores da Mídia 2022 e eu quero começar agradecendo a todos vocês que votaram, foram milhões de votos, nosso muito obrigado, foi um verdadeiro sucesso e também quero pedir para vocês continuarem com a gente aqui até o final dessa transmissão que a gente tem muita coisa boa, muita coisa legal para conversar, tá? E agora eu quero convidar para participar aqui comigo o nosso coordenador e colunista Fernando Mello, bem-vindo Fernando, tá preparado? Olá Andresa, olá pessoal do Aria VIP, estou preparado, vamos lá! É isso aí, então vamos começar já com a primeira categoria, a melhor novela de 2022, a vencedora foi... Pantanal, com 46,40% dos votos, é isso aí, a novela de Benedito Rui Barbosa, foi feito remake pela Globo, escrita pelo neto do Benedito, né, o Bruno Luperi, concorda com essa vitória Fernando? Olha Vandresa, eu acredito que foi bastante merecido, mas assim, eu estava torcendo por além da ilusão, né? Ali a novela das 6 também marcou muita presença, garantiu muita repercussão, mas Pantanal foi realmente merecedora. É, foi um sucesso na audiência também, né? Então, parabéns para todas as novelas que concorreram. E agora vamos seguir aqui, na categoria Melhor Atriz, de 2022, a vencedora foi... Larissa Manuela, ela que teve 28,51% dos votos. Ela estreou na Globo, na novela Além da Ilusão, vivendo duas personagens. Gostou dessa vitória, Fernando? Olha, dessa vez eu vou ter que mudar, porque Isabel Teixeira e Dira Paz realmente representaram muito bem os seus papéis lá em Pantanal. Então, eu acredito que, dessa vez, eu vou ficar um pouquinho de lado e, mesmo assim, ela mereceu ganhar, né, Larissa Manuela, mas o meu voto seria realmente, minha alegria seria realmente se Isabel ou Dira tivessem vencido. Mas parabéns aí para Larissa e todos os fãs que votaram nela. É isso aí. Parabéns para todos os indicados, né, e para a vencedora. Então, vamos seguir aqui. Na categoria Melhor Ator de 2022, vencedor foi... Murilo Benício. Ele teve 37,58% dos votos. Ele que viveu o Tenório, né, em Pantanal, teve cenas marcantes que vai ficar guardado na cabeça do público por muito tempo. Você concordou com essa vitória, Fernando? Olha, o Tenório realmente foi um personagem muito marcante aí no Pantanal. Realmente, ele mereceu esse prêmio, mas eu estava ali, estou assento pelo Antônio, lá de Além da Ilusão. Realmente, ele fez o papel de Matias muito bom e merecia ter ganhado. Mas parabéns aí para o Murilo. É isso aí. O Calone também mandou muito bem. Bom, vamos seguir aqui. Parabéns para todos os indicados também, né? E agora vamos seguir. Na categoria Melhor Personagem, a vencedora foi... A Bruaca de Pantanal, vivida por Isabel Teixeira, teve 38,26% dos votos. Eu vi ela falando em uma entrevista que ela tinha se apaixonado por essa personagem, mas quem não se apaixonou pela Bruaca, hein, Fernando? Realmente, viu? Até eu concordo dessa vez, porque ela foi um... Ela fez um papel brilhante em Pantanal, algo que nenhuma outra atriz até o momento, no horário das nove, tinha feito. Então, ela mereceu mesmo esse prêmio. É isso aí. Pantanal teve grandes personagens, né? Parabéns a todos. Vamos seguindo aqui. O Melhor Jornal de 2022, o vencedor, foi... Jornal Nacional, com 30,76% dos votos. Eu acho que o Jornal Nacional é o jornal mais assistido pelo povo brasileiro. Concorda, Fernando? Concordo plenamente. O Jornal Nacional, além de ser o mais assistido, é o que mais investe no jornalismo. Então, fica a dica aí para os outros jornais também investirem e se tornarem um potencial, quem sabe também na próxima conquistarem a premiação. É isso aí, isso mesmo. Agora, vamos seguir aqui. Na categoria Melhor Apresentadora Jornalística, a vencedora foi... Renata Vasconcelos, ela que teve 36,59% dos votos. Ela se destacou esse ano, né? Cobriu Copa do Mundo, eleições, guerra. Ela se emocionou diversas vezes, né? Ela que é a âncora do Jornal Nacional. E essa vitória, você concorda, Fernando? Concordo também. Isso é o retrato do investimento do jornalismo da Globo. Ela merece completamente esse prêmio. Ela se destacou neste ano em vários outros momentos ali na televisão, cobrindo a área política, junto com o Bonner. Então, realmente, ela mereceu esse prêmio. Parabéns, é isso aí. Agora, vamos seguir aqui. Na categoria Melhor Apresentador Jornalístico de 2022, o vencedor foi... Edu Ribeiro. Ele que teve 55,27% dos votos. Ele apresentava o Domingo Espertacular e agora comanda o Fala Brasil ao lado da Mariana Godoy. E também ele comandou as sabatinas na época das eleições lá na Record TV. E essa vitória, Fernando? Realmente é merecido, porque o Edu, ele é um destaque muito grande lá na Record TV. Um jornalista de primeira e realmente ele mereceu essa premiação. Parabéns, Edu. Parabéns, é isso aí. Vamos seguindo aqui. O melhor programa jornalístico de 2022, o vencedor foi... Domingo Espetacular da Record TV. Teve 37,70% dos votos. Acho que o Domingo Espetacular está indo muito bem, né? Trazendo exclusivas, pautas sobre saúde. É uma boa mistura, você não concorda, Fernando? Concordo também. O Domingo Espetacular é um programa muito bom. Tanto é que ele vem sendo destaques na internet e muitos internautas elogiam ele. Então, parabéns aí ao pessoal do Domingo Espetacular com mais um prêmio. É isso aí, verdade. Agora vamos continuar aqui. Na categoria Melhor Jornalista de 2022, o vencedor foi... Roberto Cabrini, com 52,36% dos votos. O Cabrini dispensa comentários, né? Ele cobriu guerra, teve na Ucrânia no ano de 2022, trazendo aquelas cenas fortes e marcantes que vai ficar para o mundo todo, né? E aí, Fernando, concordou com essa vitória? Eu concordo plenamente com essa vitória, Vanessa. Porque ele foi o único jornalista que esteve ali à frente desses principais casos mundiais. A guerra na Ucrânia, o acidente, a tragédia lá no Paraná. Então, realmente foi um destaque muito grande do Cabrini este ano. E, realmente, ele tem merecido vencer essas premiações. E, mais uma vez, ele leva o prêmio maravilhoso. Então, parabéns, Cabrini. É isso aí. Uma coisa eu tenho para falar do Cabrini. Ele é o cara. Parabéns, Cabrini, e a todos os outros que concorreram também. Parabéns para os nossos jornalistas. Vamos seguir aqui. Na categoria Programa de Entrevistas, o vencedor foi... Late Night. É isso aí. O programa teve 31,25% dos votos. Acho que já é a quarta vez que o programa de Tata Werneck ganha. Eita, Tata. Vai ou não receber nosso troféu? Concordou com a vitória, Fernando? Olha, eu digo para você, a Tata Werneck é uma gênia. Ela é excelente em tudo o que faz. E ela mereceu muito esse prêmio junto com o seu programa ali, o Late Night. Tanto é que os demais realmente precisam olhar com bons olhos. Então, o pessoal ali do The Note, Conversa Fidial e os demais programas que concorreram com o Late Night, precisam ver o que realmente está acontecendo no programa do Multishow ali. E analisar, porque Tata Werneck, o programa dela é excepcional. É muito bom. Parabéns, Tata. É isso aí. Vamos seguir aqui. A melhor apresentadora de 2022, a vencedora foi... Ana Maria Braga, a rainha das nossas manhãs. É isso aí. Ela teve 27,77% dos votos. Eu gosto muito da Ana Maria. Eu acho ela leve, autêntica. É muito bom assistir o programa dela. Você concordou, Fernando, com essa vitória? Concordo também. Ela é uma excelente apresentadora. Eu acompanho a carreira dela desde pequeno. E realmente, neste ano de 2022, ela se destacou. Tanto é que o nome dela ficou entre os maiores assuntos de todas as plataformas digitais. Ainda mais com a chegada do Loro Mané, né? Que deu ali mais uma animada nela, não tudo e nada no programa. Então, realmente, foi merecido. Parabéns, Ana. É isso aí. Parabéns. E parabéns a todas as outras apresentadoras que concorreram também, né? Bom, vamos seguir. O melhor apresentador de 2022, o vencedor foi... Marcos Mion, ele teve 33,14% dos votos. O Mion é autêntico, né? Eu acho que ele deu um toque diferenciado na Globo com... O que você acha, Fernando? Olha, a chegada do Marcos Mion na TV Globo foi bastante impactante. Ele melhorou muito o Caldeirão de Patamar. E realmente mereceu o prêmio. Tanto é que no ano passado ele já havia conquistado... Neste ano, conquistou mais um, né? Então, parabéns, Mion. Você está brilhando aí no Caldeirão. E esperamos muitas novidades para este ano de 2023. É isso aí. E vamos seguir. O melhor programa de entretenimento de 2022, o vencedor foi... Caldeirão com o Mion, com 36,51% dos votos. Segundo troféu aqui em 2022, o Mion vai levar. O que você acha, Fernando? Isso é uma conexão dos dois, né? Aquilo que eu acabei de falar. Realmente ele melhorou muito o Caldeirão. E o público adorou. Quando o público adora, não tem jeito. Então, ele mereceu. Tanto ele como apresentador e agora como programa. Realmente ele mereceu essa premiação. Parabéns aí de novo, Mion. É isso aí. E o melhor programa matutino de 2022, o vencedor foi... Mais você, Diana Maria Braga. Com 32,79% dos votos. Mais um aí. A apresentadora ganhou e o programa também ganhou. Gostou dessa vitória, Fernando? Gostei sim. Realmente é uma conexão, né? O público percebe aquilo que é bom e agradável. Ana conquistou o prêmio dela. E o Mais Você mereceu realmente porque cresceu, evoluiu e teve investimento na atração. Então, é isso. Sem investimento, o programa nenhum evolui. E o público gosta disso, de investimento. Então, parabéns a mais você e toda a equipe. É isso aí. Parabéns, Ana. E agora, o melhor programa vespertino de 2022 e vencedor foi... A Tarde é Sua, da Rede TV, com 37,45% dos votos. O programa comandado pela Sônia Abrão, né? A Sônia Abrão manda muito bem. Quem que não gosta de ouvir a opinião da Sônia? Concordou, Fernando? Realmente, o A Tarde é Sua mereceu levar esse prêmio. De todos da categoria, não desmerecendo demais, mas de todos o A Tarde é Sua mereceu. Porque é um programa incrível, que mistura várias notícias. E realmente tem um time excelente. Fora a Sônia, né? Que é incrível, uma pessoa genial. Parabéns, Sônia Abrão. E o programa está restrito da equipe. É isso aí. Agora, na categoria Programa Popular, o vencedor foi... Programa Silvio Santos, do SBT. É isso aí. Teve 39,46% dos votos. Acho que o programa do Silvio é o programa realmente mais popular da TV brasileira. Quem que não gosta de assistir, né? E agora, comandado pela Patrícia Abravanel. Está mandando bem também. E aí, Fernando? E essa vitória? Olha, essa vitória realmente é bastante incrível. Mesmo o Silvio não apresentando o programa, o programa Silvio Santos continua genial. E ainda mais agora com a Patrícia Abravanel, que trouxe uma juvenilidade ao programa. Isso trazendo os jovens para mais perto. Isso realmente foi bastante merecido. Parabéns a todos aí do programa. Parabéns. E agora, vamos para a categoria Melhor Comunicadora de 2022. A vencedora foi... Patrícia Poeta. Ela teve 28,92% dos votos. Essa categoria foi bastante acirrada. Oscilou diversas vezes entre o primeiro e o segundo lugar. Mas parabéns para a Patrícia. Gostou dessa vitória, Fernando? Olha, eu gostei realmente porque, assim como a Ana Maria Braga, a Patrícia Poeta se destacou em 2022 e demonstrou um lado seu totalmente desconhecido. Ela se aproximando ali junto com seus fãs. Então, essa vitória da Patrícia é bastante merecida. E eu digo de coração. Parabéns, Patrícia. Esperamos que você, em 2023, consiga crescer cada vez mais. Parabéns. É isso aí. Parabéns. Parabéns para todas as outras indicadas também. Vamos seguir aqui. Na categoria Melhor Apresentador de... Opa. Melhor Comunicador de 2022. O vencedor foi... Luciano Huck. Ele teve 33,09% dos votos. Ele que agora comanda os domingos da Globo, né? Entrou no lugar do Faustão. Eu acho que ele está mandando bem. Você gostou, Fernando, dessa vitória? Olha, se você me perguntasse isso no início da apresentação dele no domingão, eu diria que não. Mas nos últimos meses ele tem melhorado bastante, trazido novidades para o programa e tem agradado bastante. Eu gostei dessa evolução do domingão. Então, realmente, ele mereceu esse prêmio. Parabéns, Luciano. É isso aí. Parabéns. Parabéns a todos os outros que concorreram também. Bom, vamos seguir. Na categoria Melhor Programa de TV e Famosos, o vencedor foi... A tarde é sua, da Rede TV. E emplacou o segundo de papel aqui. É isso aí. A Sônia e a sua turma lá de jornalistas, trazendo várias exclusivas que repercutem em toda a mídia. Não é mesmo, Fernando? Realmente, viu? Vitória dupla aí, bastante merecida. É um programa excelente. Então, parabéns a todos aí. A Sônia, principalmente, e seus colegas aí de trabalho. Parabéns, pessoal. É isso aí. Vamos seguir. E na categoria Melhor Colunista de 2022, o vencedor foi... Léo Dias. Ele teve 38,44% dos votos. Essa categoria foi bastante acirrada. Oscilou diversas vezes entre o primeiro e o segundo lugar. Eu quero parabenizar a todos que concorreram. Você concordou com essa vitória, Fernando? Olha, neste ano de 2022, realmente Léo Dias se destacou bastante com suas entrevistas exclusivas. Mas, assim, na minha sincera opinião, eu acredito que Loupianco também se destacou. Então, ele também merecia ter conquistado esse prêmio. Mas, parabéns a Léo Dias e aos demais que concorreram. É isso aí. Na categoria Melhor Reality Show de 2022, o vencedor foi... O BBB 22, com 63,59% dos votos. Foi a estreia do Tadeu Schmidt no comando do reality, né? Achei que ele mandou muito bem. E o Boninho surpreendeu. O programa deu uma grande reviravolta. Você concorda? É o melhor reality de 2022? Realmente, foi o melhor. E ainda é lembrado até hoje, né? A gente já está em juneiro aí, em 2023. E ainda a gente fala sobre o Arthur, a estreia do Tadeu. E, realmente, ambos ali nessa mistura. E as demais novidades agradaram o público. E foi bastante merecido. Parabéns a todos os que estão aqui. É isso aí. E agora, vamos para a categoria, então. Melhor Participante em Reality Show. Quem foi o vencedor? O vencedor foi... Arthur Aguiar, com 72,73% dos votos. Ele que foi o campeão do BBB 22, né? A torcida aí do Arthur foi firme e forte. A padaria trabalhou aqui para dar a vitória para o Arthur. Acho que foi a categoria de primeiro lugar mais votada aqui. 72,73% dos votos. Gostou da vitória, Fernando? É aquilo que eu falei. Uma conexão de fatores, né? A estreia ali do Tadeu no comando do Big Brother. O Arthur Aguiar se destacou muito no programa. Tanto é que aquela rivalidade dele com a Jad e o Vinícius ali deu uma ajudada muito grande na carreira dele. Tanto para conquistar o prêmio. Então, ele realmente mereceu essa premiação. E parabéns à Flora Aguiar e todos os fãs da padaria que votaram nele. É isso aí. Parabéns. A categoria Melhor Cantora de 2022, a vencedora foi... Joelma. Ela teve 61,80% dos votos. A Joelma é uma artista completa, né? Ela dança, ela canta aquele jeito dela dançar que ninguém consegue, né? Concordou com a vitória, Fernando? Concordo também. Joelma se superou em 2022. Ela passou por problemas de saúde e tudo. Conseguiu dar a volta por cima. Então, foi bastante merecida essa vitória dela. Parabéns a ela e todos aqueles que votaram nela. Parabéns. É isso aí. E o melhor cantor de 2022, o vencedor foi... João. Ele teve 26,36% dos votos. Ele está estouradaço, né? Não só aqui no Brasil, como no Portugal, fora do Brasil. Aqui ele está muito... É muito bem falado. O público jovem, principalmente, gosta muito dele. Gostou da vitória, Fernando? Gostei. Tanto é que eu acompanho o cantor João. Ele realmente se destacou nesse ano de 2022. É um dos cantores que foi mais comentado aí na web. E foi realmente merecida essa vitória. Então, vamos esperar que em 2023 ele consiga fazer ou superar o sucesso que teve em 2022. Parabéns, João. É isso aí. Parabéns. Parabéns para todos os outros indicados também. Bom, agora vamos para a categoria melhor dupla sertaneja de 2022. E a vencedora foi... Israel e Rodolfo. Eles tiveram 43,70% dos votos. Foi bem acirrada também a votação. Ficou diversas vezes entre primeiro e segundo lugar. Acho que eles deslancharam mesmo na carreira depois que o Rodolfo participou do BBB, né? Concorda, Fernando? Olha, eu realmente concordo que devido à participação dele no BBB 21, a carreira dele e do parceiro deslanchou. Mas na minha sincera opinião, Jorge Matheus merecia o prêmio. Mas como não conseguiram, então parabéns Israel e Rodolfo. É isso aí. Parabéns a todos os indicados, né? Bom, na categoria melhor hit do ano, vencedor foi... Vermelho, de Gloria Groove. É isso aí, teve 41,33% dos votos. É um verdadeiro sucesso, né? Só no YouTube, as visualizações da música é mais de 79 milhões. Gostou da vitória, Fernando? Muito merecido. Foi uma canção realmente que grudou nas nossas cabeças. Então, a Gloria aí merece realmente esse prêmio. Ela é uma excelente artista. Então, parabéns, Gloria. Ela é completa, verdade. Parabéns. E parabéns a todos os outros indicados também. Bom, vamos lá. Na categoria programa de rádio, o vencedor foi... Pânico, da Jovem Pan. Eles tiveram 34,27% dos votos. Esse é o segundo ano que eles vencem, Fernando. Você concorda? Concordo. Nesse ano de 2022, teve muitas mudanças lá no Pânico, né? Mas, mesmo assim, não perdeu o jeito, o formato de interagir ali com os espectadores deles, os ouvintes. Então, realmente, foi bastante merecido. Parabéns aí, o Emílio e a todos da equipe. Parabéns, isso aí. Vamos seguir. Agora na categoria Melhor Programa Esportivo de 2022, o vencedor foi... Central da Copa, da Globo, com 44,38% dos votos. Vou dizer pra vocês que eu achava um programa bem divertido e dinâmico pra assistir. Quem queria acompanhar as notícias da Copa, era bem divertido assistir esse programa. O que você acha, Fernando? Olha, eu realmente gostei do programa que fizeram especialmente pra Copa do Mundo. Mas, na minha opinião, acho que o jogo aberto ali de Renata Fan e os donos da bola de Neto mereciam esse prêmio também. Mas, como público que decide, então, parabéns ao pessoal do Central da Copa. É isso aí. Parabéns a todos os outros, né, que tem o programa diário aí. Parabéns. Bom, agora o melhor canal da web, o vencedor, foi... Felipe Neto, ele teve 46,75% dos votos. O Felipe Neto, né, é considerado o maior youtuber do Brasil. O canal dele tem mais de 45 milhões de inscritos. Essa categoria também deu uma... foi bem acirrada, deu uma oscilada. Mas você concorda, Fernando, com essa vitória? Concordo, sim. Ele é o maior youtuber do país, passou aí o Whindersson e também o quarto maior do mundo. Então, realmente é merecido. Seus fãs, claro, sempre ali junto com eles, junto com ele, votando na nossa enquete e tudo. Então, parabéns, Felipe. É isso aí. Eles movimentaram bastante as redes sociais. Vamos seguir aqui. Na categoria Melhor Influencer de 2022, vencedor foi... A Bianca, a Boca Rosa, ela teve 32,69% dos votos. Foi uma categoria bem acirrada. Oscilou por diversos nomes no primeiro lugar, mas ela saiu a vencedora. Ela já era bem famosa, né? Mas acho que depois que ela participou do BBB, ela ficou mais conhecida. Você concorda, Fernando? Gostou da vitória da Boca Rosa? Olha, eu gostei da vitória da Boca Rosa. Ela foi bastante comentada em 2022. Desde sua participação lá no BBB 20, onde ela se destacou ali junto com a Mari e tudo. Realmente, ela vem crescendo cada vez mais, representando conteúdos bastante legais nas redes sociais. Então, realmente é merecido. Parabéns à Boca Rosa e a todos ali que trabalham junto com ela nos bastidores. É isso aí. Parabéns. Parabéns a todos os indicados. Vamos seguindo aqui. Na categoria, personalidade do ano. Vencedor foi... GQEI. Ela teve 45,69% dos votos. Essa categoria foi bem acirrada. Oscilou diversas vezes. Mas ela é um verdadeiro sucesso com a sua farofa, né? Quando ela faz a farofa, é assunto em todas as mídias. Concordou com essa vitória, Fernando? Olha, realmente, viu? Em 2022, do início ao fim, só se falou da farofa da GQ. E realmente, ela se destacou demais neste ano de 2022. E mereceu, mesmo tendo ali seus momentos de polêmica. Mas, realmente, ela é brilhante e merece cada vez mais muito sucesso em sua vida. Então, parabéns pelo prêmio. É isso aí. Parabéns. E todo mundo que vai na farofa vira assunto, né? Então, parabéns. Vamos seguir. A revelação do ano de 2022. Vencedor foi... Jade Picom. Ela recebeu 60,87% dos votos. Ela que participou do BBB. Estreou na novela das nove. Olha, eu tenho uma palavra pra falar da Jade. Ela é corajosa. Gostou da vitória, Fernando? Realmente, essa palavra que você usou, corajosa, define Jade. Porque ela entrou ali por bilhão na vida dela no Big Brother Brasil. E logo de cara, encarou ali participar de uma novela. Uma novela é realmente bacana, de Glória Pérez. E realmente, ela vem se destacando da forma que ela tem condições de se destacar. Então, realmente, essa palavra corajosa define Jade. Parabéns, Jade. Parabéns. Parabéns a todos, que foram uma grande revelação esse ano também, aos indicados, né? Bom, vamos seguir. O melhor talento teen de 2022. O vencedor foi... Sofia Valverde. Ela recebeu 32,70% dos votos. Essa categoria também foi bem acirrada, né? Ela que é a protagonista da novela do SBT, Poliana Moça. Concordou com essa vitória, Fernando? Olha, realmente, ela merece esse prêmio. Porque ela é uma excelente atriz mirim. E realmente, vem se destacando cada vez mais. Desde as aventuras de Poliana e agora a Poliana Moça, ela vem conquistando cada vez mais o espaço ali na televisão. Quem sabe, né? No futuro próximo, agora, a gente não veja ela lá na TV Globo. Então, parabéns, Sofia Valverde. É isso aí. Vamos seguir. E a categoria, o melhor, fofura do ano, o vencedor foi... O Léo, o filho da Larissa Laibda, com o Doni Denúncio. Ele teve 55,30% dos votos. Essa categoria, arrasa. É criança fofa para tudo quanto é lado, né? Mas sabe o que eu tenho que falar dele? Ele é lindo! Gostou, Fernando, dessa vitória? Realmente, foi bastante merecido, Andressa. É sem dúvidas. Não tem como definir, né? Porque os demais ali realmente também mereceram. Porque é muito fofo cada um deles. Mas o filho de Doni e da Larissa realmente mereceram. Então, parabéns para ele e também para os seus papais. É isso aí. É a categoria fofa. Parabéns. Bom, agora vamos seguir. O VIP do ano. O vencedor foi... Richarlson. Ele teve 40,81% dos votos. O jogador da seleção que teve o gol mais bonito da Copa. Concorda com essa vitória, Fernando? Olha, realmente eu concordo. Ele foi o destaque do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O primeiro gol dele ali realmente foi bastante... O primeiro não. O gol dele ali realmente foi bastante destaque. Ganhou a premiação da FIFA e tudo como o mais bonito da competição. E realmente ele se destacou. Desbancou Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e os demais melhores do mundo ali. Então, parabéns, Richarlson. Você realmente mereceu o prêmio. É isso aí. O VIP do ano aqui. E agora vamos seguir. Na categoria, ícone da mídia, homenagem, o vencedor foi... Pelé. Ele teve 32,66% dos votos. O que falar de Pelé? Ele é o melhor do mundo. Merece todas as homenagens. Aonde você for, falou Pelé, todo mundo conhece. Falou Pelé é Brasil. Brasil é Pelé. E você, Fernando? Gostou dessa vitória? Realmente bastante merecido. Pelé é único. Como disse o jornalista da Atena. E também ele afirmou no seu programa ali em Brasil Urgente, nesse final de ano, em 2002, que Pelé não morreu. Quem morreu foi Edson. Pelé é eterno. Então, ele mereceu esse prêmio. Eu não acompanhei a carreira dele. Somos jovens ainda, mas o que eu ouvi sobre ele realmente é importante. O que eu assisti sobre ele também é muito emocionante. Então, parabéns aos familiares de Pelé, que vão receber essa premiação de homenagem. É isso aí. Pelé é eternizado. Parabéns. E agora, antes da gente dar nossas considerações finais, eu quero chamar um recadinho aqui do nosso diretor, Fábio Almeida. Acompanha aí. Olá, Vandresa. Olá, Fernando. Olá, para você que está acompanhando essa transmissão. O Aria VIP teve a satisfação de anunciar para vocês os ganhadores do Prêmio Aria VIP Melhores da Mídia 2022, numa edição muito mais que especial. Atingimos a marca recorde de 6 milhões e 800 mil votos, entre leitores do site, telespectadores, seguidores e admiradores da mídia em geral. Quero dar os parabéns para cada um dos vencedores. Parabenizo aqui também os indicados, aqueles que foram nomeados pelo público e participaram da fase de votação. E, por mais um ano, a gente quer ter a satisfação de consagrar cada um dos ganhadores com o nosso troféu do Prêmio Aria VIP. Como vem acontecendo nos últimos anos, a gente vem combinando com os ganhadores e com seus representantes o envio do troféu. E, claro, a gente pede encarecidamente que os ganhadores, assim que receber o seu troféu, mandem uma mensagem de agradecimento a esse público, esse público tão especial. Esse público que prestigia o trabalho do Aria VIP, o trabalho de vocês, e que passou aí, dia, noite, madrugada, fazendo mutirão para eleger cada um de vocês. Inclusive, temos alguns troféus de edições anteriores, que alguns ganhadores não responderam o nosso contato. Outros receberam o troféu, mas não mandaram essa mensagem. E deixar aqui registrado que essa mensagem é um pouco da retribuição a esse público tão especial. Nesse ano de 2023, o Aria VIP trabalha com a expectativa de, mais uma vez, lá para o finalzinho do ano, abrir mais uma fase de indicações, abrir mais uma fase de votações para indicar os melhores da mídia 2023. E o nosso trabalho a gente vai estar fazendo, como o pioneiro do segmento TV Famosos, o website brasileiro que cobre a mídia nacional há 23 anos. E nesse ano não vai ser diferente. Vamos fazer o nosso trabalho para poder colaborar com a mídia nacional. Fico por aqui. Um abraço a todos. Minha gratidão. Segue daí, Andrés e Fernando. É isso aí, Fábio. Muito obrigada. E, Fernando, quero agradecer a você aí pela parceria. Muito obrigado, Andrés. Obrigado ao pessoal que nos assistiu. E parabéns a todos que conquistaram o prêmio. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final dessa transmissão. e falar que vocês podem acompanhar a porcentagem, todos os indicados dos vencedores lá no nosso site, areavipo.com.br. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.